Música 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 Carcará, sim Atualmente eu sou divulgador Do CCC, mas eu também trabalho Como personal trainer A história que eu vou lhes contar Se passou alguns dias Atrás, lá na casa De Virgulino Lebre Eu trabalhava pra ele como seu juiz De corridas particular Música O meu nome é Sederina Da família Urubu Tô nascida na catinha Terra de Mandacaru Aprendi a embolada Com o sapo Cururu Já eu sou agricinima A mamãe velha dela ali Que escutava lá com o sapo Que a fazia repetir Que era a tenta da embolada Que um dia eu aprendi Ademir Jumisval Vaneirão da Silva Foge Vaneirão, é? Ah, sim Por parte de mãe Com muito orgulho Sim, senhor Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul Nós somos da equipe de Virgulino Lebre Eu sou as astrales O calango que é um raio É braço direito É braço esquerdo Enfilei o escudeiro do Virgulino Meu negócio é o... É o frio Eita Eita De preferência Manda retardo Bem rapidinho Aí eu gosto Aprecio E quero ver quem tem essa margem Eita Eita Cheira Isso aí é pros dois aprenderem que eu sou Virgulino Lebre É O maior campeão de todos os tempos É E não é qualquer carga do que me presta o menor não Eu me chamo Raimunda Lesna Vice-presidente e sócia-atleta dos SC E esse daqui É o nosso grande querido Presidente Grande campeão de maratonas e corridas várias Mestre Tartaruga O que é que tu tá fazendo aí rainy你说... É moleque Tu devia estar treinando? O que é isso? Porque ele ajuda a gente a deixar o corpo mais sardável e mais bonito, não é mesmo? Se o cabo é gorducho, ele pode ficar mais magro. Se o cabo é magríssimo, ele pode ficar mais forte. E se ele já está do jeito que gosta, não tem nada como esporte para manter o corpito, não é mesmo? Minha gente, é mente sã e corpo sã, isso é coisa maravilhosa. Por isso o esporte é sinônimo de vida, e para a saúde não há nada mais legal. Levante o braço, curta o braço, agora pule, pule, pule no lugar. Abaixa o braço, curta o braço, agora ponha o traseiro até morrer. Vamos com isso. Qual é o bicho que é o bicho mais veloz? Tem uma caixola pra correr, e o pensamento a faz cá. É um vestido a se mexer, e o raciocínio a se focar. Agora não estreia! Nós somos do CCC, e me pergunto o que é CCC? O que é CCC? Clube dos Corredores da Caatinga. Entregar um presente e prestar uma homenagem para Virgulino Lebre. Pois sim, nosso clube ficou sabendo que Virgulino Lebre é o atual campeão do mundo. Então nós resolvemos prestar uma homenagem para ele, com o título de sócio honorário do nosso clube. Vou chamar, que é isso. Ah, vou chamar. Vai acordar a Virgulino. Vou chamar, vou chamar, tudo bem, tudo bem. Vou dizer a ele que vocês querem prestar essa tal de homenagem. Quero só ver o curto, não sei. Oronário. Sócio. Oronário. Honorário. É diploma de sócio honorário e bem-mérito. O quê? O quê? Mas isso é demais. Isso é demais. Esse já não tem piranga velho. E essa lerma vice-presidente. Tenha coragem de vir até minha casa, cara de pau, e mandar de minha carreira e de meu título. Eu aposto, eu faço aposta. Oba, aposto. Eu faço aposta. Eu aposto todas as minhas medalhas. Misericórdia. É todas as minhas medalhas. Não. Sim. Vamos com as minhas medalhas da tarde. Vamos com as minhas medalhas da tarde. Eu aposto todas elas quando essa sua sanfoninha importada aí é. O trajeto se dará no seguinte percurso. Contornaremos os mandacarus e seguiremos em direção ao lago que secou. De lá parte em direção ao areal. Quando chegar no areal, vira. Em torno do rochedo. E do rochedo, parte pra cá e faz a curva. Quem cruzar primeiro essa linha de chegada, vai ser o grande campeão. Se ao final dessa corrida, o esporte fez amigos, então põe-lhe são bebidas. Se ao final dessa corrida, o teatro fez amigos, então palmas para a vida. Pra vida, pra vida, pra vida. Pra vida, pra vida. Pra vida. Pra vida. Obrigada.